Analista Joãozinho Grafista fala sobre o mercado do café no Brasil e no mundo. Importante sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Mercado Agrícola. Nos comentários sobre o mercado do café, o nosso colaborador Joãozinho Grafista fala como foi a semana e também sobre a queda expressiva dos estoques certificados de café tipo exportação. Olá a todos do Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santayla Neto, conhecido como Joãozinho Grafista, já há 20 anos no mercado do café e desde março deste ano como agente autônomo de investimentos da corretora Terra e Investimentos aqui no Cerrado Mineiro. Bom, vamos falar um pouquinho como trabalhou o café nesta semana. Nesta sexta fechou em queda, meses de dezembro a 165 pontos, a 116,45 cento por libra piso. Não mencionei o setembro, fechou com 150 pontos de queda a 114,70 centos. O dezembro fechou abaixo de uma região importantíssima que é os 120 centos por libra piso. Chegou a fazer máxima hoje de quase 300 pontos durante as primeiras horas da manhã, mas depois uma realização de lucros, levando o mercado para 116,45. O mercado do café deu uma boa recuperada, realizou na verdade, estava trabalhando com uma região de, chegou a fazer a máxima de quase 130 centos por libra piso no dia 5, agora de agosto. Depois o mercado realizou forte, testou o que a gente chama no início da semana, uma região de suporte na casa dos 112, fez um repique. Mas no pregão desta sexta-feira o mercado não conseguiu sustentar acima dos 120 centos por libra piso. Então para a próxima semana ficar de olho nos 115 centos e os 112 seriam um suporte novamente. Aí eu acredito que a tendência é os gráficos fazerem uma figura gráfica, a gente chama de ombro cabeça a ombro. E se isso confirmar, com certeza deve levar o café novamente para 1,05 e quem sabe até uns 100 pontos, 100 centos por libra piso. Então quem sabe o mercado poderia até dar uma realizada de 1.500 pontos, mas lógico que ele tem que perder os 112. Caso contrário, eu ainda acredito numa correção técnica para tentar romper os 120 e voltar para os 125, 130. Bom, o mercado nesta semana continua trabalhando com fundamentos bem positivos, os fundos de investimentos. Toda sexta-feira eles soltam um relatório de como eles estão na posição. E entre os dias 4 e 11 de agosto, os preços do Arápica caíram 8%, levando alguns analistas a acreditar que nos números que vão mostrar hoje do relatório dos fundos, podem novamente mostrar uma posição líquida vendida. Por quê? Porque esses fundos viraram a mão, como a gente fala no termo do mercado. Os investidores ainda também acompanharam durante a semana o comportamento do dólar, que ontem, na quinta-feira, ajudou o Arápica a subir mais de 3%, diante das incertezas sobre a demanda por causa da pandemia da Covid e da ausência de novidades nos fundamentos. Então o mercado vem sendo direcionado principalmente por fatores técnicos, no caso do café. E lógico que o câmbio também acaba influenciando. Na quinta-feira o mercado subiu 385 pontos, ou 3% de alta, para 118,10, 100 por libra piso. A alta foi atribuída em parte ao dólar, como acabei de falar, o dólar caiu 1,5% a 5,36 na quinta-feira. Nesta sexta-feira o dólar fechando com alta, boa, sai fechando nesse momento a 5,42. O enfraquecimento da moeda norte-americana ante o real tende a desestimular as vendas externas brasileiras. Como o Brasil é o principal produtor e exportador da comodidade, então isso pode resultar em menor oferta no mercado internacional e preços mais altos. A queda expressiva dos estoques certificados vem chamando a atenção. Faz 20 anos que eu trabalho com café e é a primeira vez praticamente que eu vi esses estoques abaixo de 1,5 milhão de sacas. Ontem esses estoques caíram 20.754 sacas para 1,391 milhões. Em um mês a redução é de quase 230 mil sacas. Na comparação com a data com o exponente do ano passado, a queda chega a mais de 973 mil sacas. O que é esses estoques? Esses estoques são famosos cafés canudos, os cafés de exportação. Mostra que por causa da pandemia, lógico, o mercado subiu nas últimas semanas mais em função também por causa desses estoques, porque não houve muito consumo nas cafeterias, apesar das pessoas estarem consumindo muito café em casa. Bom, vamos falar um pouquinho então do físico, como trabalhou o mercado. Aqui no Cerrado Mineiro, mercado com preços firmes e negócios pontuais. Para os lotes de bica natural dura, trabalhou na base ao redor de 550, 560 até 570, conforme catação e peneira. Para os lotes mais finos, chegou na faixa de 575 a 580. E se for extra fino com certificado, oscilou entre 590 a 600 reais ontem. Mercado futuro travado com alguns negócios isolados, ideia para entrega setembro 21 na faixa de 600, 610. E para setembro 22, ao redor de 620, 630 para cafés finos com 15% de catação. Então essas são as informações para esta semana. Abraços a todos e vai café! É isso aí! E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado! Acorda de manhã